Os dois estão entrando na porrada, toda hora briga, bate, ela está cansada. Mas ele está toda hora cruzando, já deu umas pegadas aí boas, eu acredito que vai deixar gravada, porque ela vai ligá-la, ela está no período, no tempo, e quando cruza, deixa realmente, vamos ver o que vai dar, vamos testar, vamos testar, mas já vi que não pode viver, conviver junto com a palma, ele está individualmente bateando ela, ele cruza, porque ele tem necessidade, mas ele está sempre batendo ela, então tem que separar de pouca gente. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.